Vamos ver se a gente pega esse trade aí, pessoal. Protegendo, sempre protegendo a operação, um contratinho, abenço o preço. Vamos lá. Três minutos, ele pode tentar romper os cinquenta aí. Se ele vai mais, já protege aqui. Se for mais, a gente vai protegendo. Aí já tá bom pra gente. Ele vai tentar voltar, mas... Aqui a gente já protegeu. Agora vamos pro preço. Vamos ver se ele vem até embaixo. Ali na... Aí a gente sai aqui. Sai aqui embaixo. Esse é o rompimento que ele fez. Aí a gente sai aí. Vê se ele desce um pouco. Faz ele descer até o fundo, hein? Ó. Até o fundo a gente vai pegar aqui, ó. Vou baixando lá a entrada. Certo? Chegar ali no... Aí a gente zera. Ó. Bateu na linha branca. Eu vou pegar. Peguei. Zerei. Zerei. Pegamos 20 reais. Pegamos 20 reais no trade. Aí, pessoal. Não esquece de deixar o... O... Não esquece de deixar o... Não esquece de deixar o... O... Tá bom? Pergunta dos traders rumo à elite. Nosso canal, diariamente, a gente traz aqui conteúdo do mercado financeiro. Especialmente o mini índice e o mini dólar. Por isso, fez uma... Uma pernada aqui de alta aqui, ó. Deixa eu pegar uma... O que que o preço fez aqui, pessoal? Ó. O preço, então, ó. Ele rompeu. Rompeu aqui essa... Região aqui, ó. Na hora que ele rompeu essa região, o que que a gente... A gente teve, ó. Uma pernada. Ele veio... Ó. Ele veio e corrigiu aqui, ó. O rompimento aqui, ó. No 50. Mas vamos ver se ele vai, ó. Voltar pra fazer aqui. Pra gente fechar aqui, ó. Ele pode ir até o fundo. Ele pode voltar, hein. Vou pegar esse valor. Peguei esse valor aí porque eu tô... Aí, pessoal, tentei pegar mais um trade aqui, ó. O preço deixou um... Um fluxo aqui que vai tentar corrigir um pouco. Aí, eu entrei pra tentar pegar um scout, ó. Tá dando quatro, cinco reais aqui. E se ele devolver, eu já tenho que já sair aqui, ó. Vamos ver se ele vem mais um pouco. E a gente tá no lugar certo, ó. Tá na venda. Vamos ver. Mais um pouquinho. Dois minutos e cinquenta. Vamos ver se ele vem. Se ele rompe o trinta e oito aí, ó. Vamos ver se... Quase, hein. Tá quase. Coloquei máxima e mínima. Ó. Tá entrando fluxo ali. Tem que sair. Esse fluxo que o preço tá colocando aí, ó. Não pode deixar ele chegar na linha branca ou zero aqui. Só não pode dar aquele... Aquela violinada agora. Ó. Agora eu posso aqui, ó. Ó, ele... Ó. Vai devolver, ó. Tá dando pra ver o que ele vai devolver. Eu vou sair, ó. Vamos ver se ele vai. Ó. Já posso proteger ali, já, ó. Ó. Protegendo a linha branca. E vamos ver se ele vem mais, ó. Vai que ele vem mais E ali a gente já protegeu Se ele voltar agora a gente sai ali E se ele vir mais A gente ganha mais Puta, desce Desce o preço, desce Desce Ah, saiu antes Ó, R$50 Eu vou Já parando Como que a gente sabe aqui Pessoal, se o preço Tá entrando numa consolidação ou não O preço então Ele subiu, ele deixou Lá aquele topo lá em cima Quando ele deixou Aquele topo lá, então o preço Pega, ele começa a descer aqui E fez uma pernada Aí a gente fez o trade aqui, pegamos Essa subida aqui E aí a gente pegou, fez outro trade E agora fiz esse daqui E como que eu vou identificar se o preço tá numa consolidação O preço veio, parou aqui embaixo Começou a subir Aí eu veio até aqui embaixo Foi lá em cima Veio Aí o que ele faz, ó Eu tenho uma diagonal aqui, ó Eu tenho uma linha aqui azul aqui, ó Olha como que ela tá Ela tá faltando próximo pro preço, ó Ficar aqui na horizontal E aí se o preço não rompe essa região E começa a voltar O que você já tem que entender, ó Ele vai pra correção do candle Ou ele entrou na consolidação, ó E aí o que o preço faz, ó O preço então, ó Começa a descer, ó E tenta romper as marcações que você já vem marcando Olha lá, ó Todos os rompimentos, se a gente prestar atenção Dá pra gente fazer um scale Olha aí agora O preço agora, ó Deixou uma... Alinhou aqui, ó Essa pernada que o candle verde aí, ó Fez um CF, ó Ó, no último candle vermelho aqui, ó Ó No último candle vermelho, ó Então o que a gente tem aqui agora? Eu falei ontem na aula passada, ó Pernada Pernada Correção O que eu quero dessa correção? Eu quero aqui a dois pontos, ó Um ponto Dois pontos O que eu vou fazer agora? Vou unir agora Uma pernada agora de... Ó Opa, deixa eu arrumar aqui Uma pernada agora de... Olha lá Ó Então se o preço, ó O que o preço tem que fazer pra gente aqui, ó Ele tem que me mostrar aqui, ó Que ele para aqui nessa região E sobe aqui, ó E rompe essa região aqui em cima aqui, ó Aí Se ele fizer esse movimento aqui A começar a romper aqui, ó Essa máxima Começar a romper essa máxima O que você vai fazer? Você vai acompanhar a compra Você vai acompanhar a compra com ele aqui, ó Pra ver se ele consegue romper aqui, ó Se ele não romper Chegar aqui nessa região E ele, né Você tem que prestar atenção Se ele vai conseguir continuar Ou se ele vai só violinar e voltar Se ele violinar e voltar Você pode esperar que ele vai fazer esse movimento ao contrário Pra voltar de novo aqui, ó Podendo fechar o ajuste, ó E hoje a gente já sabe Que o preço aqui, ó Tá na venda O mercado abriu aqui na alta A gente vai procurar oportunidade de venda Abrir-se pro lado de baixo A gente ia procurar oportunidade de compra Então abriu pro lado de cima A gente é o quê? A gente é Venda Ó É venda E aí a gente bateu a meta aqui, ó Cinquenta reais E agora o preço tá mostrando pra gente, ó Ó lá Agora o que ele vai fazer agora? Ele pode agora aqui, ó Testar esse topo aqui em cima Que eu tô falando aqui O preço tá quase Ó O último topo que ele fez tá aqui, ó O preço tá numa diagonal aqui Que tá quase entrando na horizontal Então a gente já tá tendo Dois toques ali Daquela correção dos dois candos aqui E esses dois candos O que ele tá mostrando pra gente? A gente tá numa estrutura dele, ó Agora pra confirmar essa estrutura Esse cando verde aqui que tá trabalhando Ele precisa agora Entrar aqui dentro, ó Ó Ele precisa voltar aqui dentro, ó Fechar aqui dentro, ó Pra continuar subindo Né? E se ele fecha aqui, ó Se ele fecha aqui, ó O que ele deixou? Ele deixou uma outra mínima aqui embaixo Aí o que você tem que fazer? Você pega aqui, ó Mínima Ó lá Aonde que tá agora Pra ele trabalhar agora Então agora ele tem movimento agora Se ele tentou, ó Subir até aqui Ele rompeu aqui O que acontece agora? Ele pode ainda testar aqui, ó E aí ele vima um pouquinho Testar aqui E depois, ó Ele tenta violinar essa região Né? E aí depois ele pega E vem aqui, ó Testa aqui Aí a gente vai ver se ele consegue romper aqui, ó Se ele romper Estrutura de baixa Estrutura E entra na venda Aí, ó Dá até pra fazer uma compra aí, ó Estrutura Estrutura de compra Agora Mas como eu tô na venda Então eu já não Já não quero entrar agora nessa 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 região aí Ele vai preencher o pavio tudo aqui Mas o que eu tô de olho? Eu tô de olho Pra ver o quanto ele vai fazer essa estrutura Ele fez aqui pra mim aqui, ó Então a gente identificou Aqui em amarelo Deixa eu colocar em amarelo A gente identificou Que aqui embaixo Então ele deixou o fundo E aqui em cima Ele tinha deixado aqui, ó Deixou o topo Certo? Então se ele deixou o topo ali, ó Então o que a gente tem? A gente tem, ó Uma pernada de alta Ó Uma pernada de alta Aí ele veio, ó Tá corrigindo aqui E agora o que a gente tem, então? A gente tem, então, ó A pernada aqui, ó Ficando cada vez mais, ó É Ó E agora o que ele tem? Se a gente pegar, ó Essa mesma frequência Daqui do preço aqui, ó Ele fez essa pernada de alta aqui, ó A Como ele tá subindo aqui Agora a gente pode imaginar Que ele vai fazer essa mesma pernada aqui, ó Lá em cima E aí onde ele vai pegar 100% do movimento lá em cima Ó Ele vai pegar 100% do movimento Aí lá em cima Aí vai dar a venda Entendeu? Aí lá em cima vai dar a venda Aí você desce com a venda Aí você pode pegar a venda Ele poder vir ainda buscar aqui, ó E vir fechar o ajuste aqui, ó Quem sabe, né? Aí pessoal Entrei aqui numa Uma operação aqui, ó Tentei pegar a venda aqui Porque a gente tá na venda E aí eu acreditei nessa oportunidade E vamos ver se o preço Vem pro nosso Nosso lado aqui, ó E eu também já tô ciente Que eu tenho que estopar lá em cima Ali Vou pegar a mão aqui, ó Ele voltar A gente tem que estopar Lá em dois minutos Agora ele pode Devolver tudo o movimento, ó Ou como ele pode também Descer mais um pouco Tentar fechar o ajuste Se ele tentar fechar o ajuste Aí vai ser bom pra gente A gente só precisa Que esse candle aí Ele fecha Fecha tentando romper Essa região E aí fica bom Ele não pode Nos minutos final Agora ele Começar a entrar Fluxo dos compradores Aí a gente vai entender Que os compradores Tá segurando Mas se ele forçar o fundo A gente tem uma grande possibilidade De fechar o ajuste aqui Aí a gente Consegue fazer um dinheiro Aí ó Foi com o O Igor lá da Mago Lebre Lá falou Aonde que tá o dinheiro Aonde que a gente acredita Então com o estudo A gente vai entendendo O que acontece com o mercado E aí a gente tem que ter A paciência Pra esperar o preço Trabalhar Pra ver se Se vai a nosso favor E se não for A gente tem que estopar Já Tanto em plano O meu plano É aqui ó Se ele voltar Eu estopo aqui No 118,449 E se ele descer Eu tento pegar até Aqui Até essa mínima Aqui 12 segundos Pra fechar 5,4,3,2 Aí segura 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 Aí agora já Ficou um pouco melhor Agora a gente já tem Um espaço aqui Agora vamos deixar Esse preço agora trabalhar Agora essa aqui A gente pode Tirar ela E já Ajustar ela aqui Vamos tentar Ajustar ela aqui Vamos ver se o preço Vem a nosso favor Pessoal Vem fazer o teste Aqui embaixo Tá começando Ele vai fazer Esse movimento Que a gente está Pensando Que é buscar A 50 Buscar a 61 E podendo Buscar aqui O ajuste Aqui embaixo Quem sabe Quem sabe não Não dá tudo certo É pessoal Agora 2,29 Agora 2,29 Ele vai vir buscar Que ele vai vir buscar O preço O preço O preço quase Tocou na linha Que a gente está Querendo Vamos ver Vamos ver se ele Consegue esticar Falta um pouquinho Para ele tocar Aqui nela Está faltando 1 minuto e 34 Vamos ver se ele consegue Ainda Segura aí O preço Segura e vem Para fechar o ajuste Segura e vem Para fechar o ajuste Vamos ver Vamos ver Falta agora 1 minuto e 6 Aí ele corrigiu o preço Isso aí Que é perigo Isso aí Que é perigo Agora O que a gente vai fazer Agora É onde que eu falei Ali em cima Que eu tinha que sair Então eu já sei Que a máxima minha É ali em cima Então tem que sair Ali em cima Vamos ver se ele fecha Um pouquinho Vermelho ainda Ele não pode fechar Ele não pode fechar Verde assim Ele tem que fechar Vermelho Porque aí o próximo Aí o próximo Preenche o pavio Vamos ver se ele tem Força para ele conseguir Fechar Nesses 10 segundos E fechar vermelho E se ele fechar Vermelho A gente tem essa possibilidade E tá Fechou Fechou verde Fechou verde Agora é problema Agora o que a gente Tem que fazer Então aqui A gente já sabe Que a gente vai sair Ali naquela máxima Ali O máximo Que a gente pode segurar É aqui Agora ele já deixou Esse pavio Quebrou aqui Agora tá subindo Vamos ver se ele não vai fazer Se ele vai violinar Aqui essa região Aí eu tenho um alvo Até ali em cima O que eu vou fazer Eu vou Não vou pagar para ver Vou zerar E aí o que eu faço Faltando aqui 3 Tá com cara de Que vai subir Só precisa segurar Nessa máxima Se ele segurar Aí fica bom Para a gente Se o preço Pessoal segurar Aí Se ele fizer Esse movimento Que ele tá Mostrando Já deu Já deu uma chance Já avisou Que Ele vai violinar Ele vai para cima Eu vou ter que sair Tem que ficar atento Aqui A não ser que ele Dá uma caída Agora Faltando aí 1 minuto e 50 Por causa daquela linha azul Lá em cima Que é uma máxima Então o preço Tem que ir lá Entendeu Eu poderia segurar Aqui na máxima Do primeiro tempo Do dia Mas Tá perigoso Aqui Tá uma faca quente Se ele ficar Desse jeito É bom pra gente Aí agora não Desse jeito não Vai para romper mesmo Vai para romper Olha o que eu vou fazer Você lá Certo Zerei Por que Por que Estava mostrando Aqui Aí pessoal Voltando De novo Agora entrei Nessa operação Que agora Na venda Vamos ver Se o preço Vai tentar Fechar o ajuste Ou buscar Esses pontos Aqui 38, 50 e 61 A gente Já fiz 40, 50 Fiz 70 E agora A gente está Com esse valor Aqui Uma possibilidade Do preço Vim Pelo menos 38 Dois minutos É bastante A gente Pode voltar Vamos ampliar Aqui um pouco Querendo ver Se a gente Consegue Se a gente Consegue pegar Até o ajuste Se o preço Vinha até o ajuste Aí Agora Era hora de colocar Outro contrato Mas Tem que De um contrato Agora Agora o preço Está mostrando O rompimento Nessa primeira linha Aí vai ficando Melhor Faltando Um minuto De 16 De 16 Esse preço Ele consegue Fechar Esse Quinto Desse Jeito Aí Vai ser Uma maravilha Se ele esticar Até o 38 Vai estar Bom Até o 38 Ó A quebra Da tendência Ele precisava Fechar Desse jeito Quebrando Essa primeira tendência De alta Aí agora Então Ele fez Uma pernada Então Ele dá Agora Corrigindo Essa pernada De alta Que ele fez Faltando 15 segundos Vamos ver Se ele consegue Segurar 7 segundos Segura mais Segura mais Agora Vamos ver Agora Se ele não vai Eu posso tentar Colocar um outro Contrato Aqui Nesse rompimento Aqui Ó Vou tentar Pessoal Coloquei outra Entrada Ali Se ele tentar Voltar Ali A gente A gente Fica com duas Entradas Se não Fica com uma Só Por que Que eu coloquei Ali Por causa Daquele rompimento Que ele fez No kendo Anterior Então Esse kendo Que está Trabalhando Agora Ele pode Tentar Testar Aquele rompimento Ali E depois Ele descer Como Ele já Pode ir De primeira A gente Quer que o preço O preço Vai de primeira A gente Não quer Que ele Volte Mas Ele Tem que Voltar E aí A gente Tem que Estar Ciente Que ele Vai Voltar E aí Para A gente Então Alavancar Nesses Ponto Qualquer Volta A gente Já Sabe Que ele Vai Fazer O Segundo Toque Estamos Operando Na Conta Real A gente Não está Mais Com Aquele Falar Que a gente Não Fica Mas Eu Não estou Mais Que nem A gente Ficava Agora Ele Vai Tentar Pegar Essa Segunda Entrada E A gente Vai Acreditar Que Se não Pegar Melhor Ainda Para A gente Não Quis Pegar A Descenda Melhor Também Melhor Que Ele Desce Também Com Uma Pode Descer Que É Bom Também Importante A gente Conseguir Acertar O 3 Faltando Dois Minutos E Quinze Se Ele Tentar Se Ele Buscar O 38 Para A gente Aqui Ele Vai Tentar Voltar De novo Porque Quando Ele Ele Rompe Ele Precisa Fazer A Estrutura Vamos ver Se ele Pega Aí Vai Pegar O Teste Aí Depois A gente Não Pode Deixar Que Ele Volta Tudo Então Na Máxima Aqui Se ele Voltar Com Dois Na Máxima A gente Já Tem Ele Ele Ensina Não Dá Moleza Entendeu Porque Aí Você Fica Com Um Contrato De Novo Não Fica Não Fica Carregando O Preço Com Dois Contratos E A gente Tem Aqui Uma Possibilidade Para Segurar Como Ele Voltar Para Testar Não Aí A gente Sai Com Aquele Um Contrato Sai Na Máxima Do Quendo Lá A gente Vai Sair Com Contrato Caso Ele Descesse Né Ficava Melhor Ó O Que Tem Que Fazer Aqui Faltando Aqui Um Segundo Fechou Fechou Vamos Ver Se Vem Um Pouco Aqui Para Baixo Não Sei Se Ele Vem Posso Deixar Aquele Um Na Costa Dele Descer Também Seria Bom Nos Primeiro Minuto Trabalho Depois Ele Sobe Tudo Então Vou Deixar Ali Deixar Um Contrato Ali Se Voltar A gente Diminui Para juízo Se Se Ele Descer A gente Desce Com Dois Contratos Se Ele Descer Se Descer O que vai acontecer? Vamos esperar um pouquinho, pessoal, vamos ver o que ele faz aqui, mas a gente está atento aqui para estopar, a qualquer segundo que ele for contra, a gente já estopa, o segredo desse daqui é estopar, na hora que você está vendo, que você quer que ele vá para uma região e ele está indo para outra, então a gente tem que estopar, a gente está acreditando aqui nessa venda que pode sair, mas não é fácil. Se segurar o psicológico não é fácil, mas quando a gente já começa a entender como funciona o mercado, a gente já consegue segurar um pouquinho a mais. Falta 1,55, como ele está nessa consolidação, então aí é a mesma do vermelho ainda, está na venda. Não pode sair aquelas notícias agora para dar uma violinada contra, o preço esticou um pouquinho, vamos ver se ele consegue segurar a venda. Segurar a venda aí, pessoal, vai ser bom. Conseguir segurar a venda aí, vai ser bom. Eu posso até fazer assim agora, colocar aqui um contrato para sair aqui. Se ele der uma violinada, a gente sai com um contrato ali. Faltando 27 segundos, 22, vamos ver se ele consegue segurar mais um pouco. 11 segundos, segura, 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 segura. Não, ele devolveu. Um segundo e ele devolveu. Vamos ver se ele consegue aí agora. Segurar aí. Você consegue agora romper esse fundo aqui. Chegar no 38 aqui, tá bom já, pessoal. E a gente já para. Tá, nosso alvo, então a gente vai colocar para sair aqui, ó. Opa. Sair aqui, ó. Porque a gente vai tentar pegar os alvos que está aqui, ó. O primeiro, ó, 38,50. Então, a gente conseguindo pegar esses daí, está bom demais. Então, vamos acreditar, né? Pode dar certo aqui. Porque vai vir a... Vai vir a... Como que fala? Vai vir a compra, falar que não vai... E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. E aí, é um risco que a gente corre. O trade fica tenso, mas a gente tenta controlar o nosso emocional. Se a gente conseguir pegar aqui no 38, 16 minutos de vídeo, vão faltando 1,23. Faltando 1,23. O preço poderia descer um CF de venda agora, que nem ele faz aí, descendo, rompendo tudo. Faltando 40 segundos para fechar esse candle. 10 segundos para fechar. 10 segundos. Vai agora, vai agora, urso. Vai agora. Força aí agora, rompe aí. O urso desceu um pouco mais. Vamos ver se ele consegue pegar o 38 ali. Vamos ver se ele tenta romper esse fundo aí. Não está fácil, mas... O urso descer mais um pouco aí, já vai... Chegar no 118,595. Está dando sinal aí que ele não está querendo ir, ó. Ou também ele está querendo dar sinal que pode romper aqui. Eu vou, acho que eu vou proteger aqui, ó. Um contrato. Ou a gente segura. Segura para ver o que o preço vai fazer. Faltando 2,27. Faltando 2,27. Faltando 1,32. Vamos ver se a pressão aí da compra... O urso vai conseguir segurar. Faltando 1,32. Já deu 20 minutos de vídeo, já, pessoal. Está perigoso agora esse pullback aí. Agora vamos esperar agora fechar para ver se... Se não é uma correção... Se não é uma correção, porque ele vem fazendo um quendo de correção, pode ser. Faltando 27 segundos, se ele ficar assim, pode ser uma correção e depois também pode ser que venha um outro quendo maior. Vamos ver. Dezenove segundos. Tinha que cair agora. Tinha que cair agora. Tinha que cair agora. Esquendo, ó. Dez segundos. 9. Força não. Força não. Força não, filho. Não. Força aí agora, nessa hora. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Vou tirar aqui uma entrada aqui, ó. Tá? Vou tirar, porque eu não sei se ele vai... Ele vai voltar. Agora o que eu vou fazer aí, pessoal? Eu vou... Vou proteger aqui, ó. Tá dando 94. Ó. Vou sair aqui no... 38 aqui, ó. Então se ele violinar aí, acho que a gente passa de... De 100, ó. E já tá bom. Eu vou tentar descer mais um pouquinho. E aí a gente fecha aqui, então, com 100 reais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o nosso operacional aqui hoje. Foi quantas relatórios de performance, ó. Vamos lá. Negociações. Relatório de performance. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Na conta... Na conta... Real, né? Ó. Na conta real. Ixi. Eu tava operando no simulador. Vamos ver ele aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Conta real. Ó. Vamos pegar aqui o ativo, ó. Ó. Cadê? Aqui. Ó. Personalizado aqui, ó. Vamos colocar aqui personalizado. Operacionalizado. Operação. Aqui, ó. Resumo. A conta. É... XP. Deixa eu ver aqui. Ó. O ativo. Cadê o ativo? Cadê o ativo? Aqui é de hoje. Ó. Aí, ó. De hoje. De hoje, aí. Quanto que deu hoje, ó. 105. Cheguei a 227. Fiz... 10... 10 operações aqui. 6 vencedoras e 4 perdedoras. Drawdown aqui, ó. Deu esse valor. 41. Aí... O gráfico, ó. Aí as entradas aí que foi, ó. As entradas. O gráfico. Ó como que ficou o gráfico, ó. Mais gain do que... Do que... Mais gain do que... Mais gain do que... Mais gain do que... Do que erro. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. A gente então é mostrando aqui as nossas operações. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. E... E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Ó se eu tivesse ficado segurando aqui, ele tinha me tomado a metade, ó. Como a gente já, né. É... Eu vou... Depois eu vou postar o vídeo e vocês vão ver as operações aqui. Que a gente operou. Valeu, pessoal. Carlinhos Trader. Rumo à Elite. Nosso canal diariamente a gente traz aqui conteúdo do mercado financeiro. Especialmente o mini índice e o mini dólar. Deixe seu comentário, inscreva-se e compartilhe. O like é de praxe. Bom final de semana a todos, pessoal. Valeu. Amanhã tem backtest.